. 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 A 2 pra mim? Possível impedimento aqui embaixo Gol do Flamengo, tá? E tem um possível impedimento Não, aqui não vejo como penal, certo? Olha naquela outra fechada pra mim A perna já tá parada Perfeita Aquela lateral pra mim Não, a outra, a lateral Acho que é a 3 Isso Essa aqui Deixa eu botar as duas Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé Ele não chega a atingir, certo? Esse contato é sem impacto algum Adriano Sem impacto nenhum Perfeito Aqui Isso mesmo Uma câmera observa esse impacto Adriano Tem ou não tem? A 5 aqui Volta Não vejo impacto nenhum aqui, ó Que a perna já tá parada Tem um contato ali, ó Volta um pouquinho Isso Esse joelho com joelho ali, né? Ó, e o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó Observe o André olhando bem a jogada Ok Ó A perna já para ali Aí como ele vira pra cá Ele vai tomar com o defensor, ok? Pra mim lance normal Esse aqui, agora pra frente Tem um possível impedimento lá, tá Adriano? Tá, ok Agora deixa vir Ok Antes 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 Aí Deixa vir Deixa vir A minha decisão é não pênalti A minha decisão no campo A minha decisão No momento da batida você para Não, aqui não Aqui tá limpo Agora aqui, ó Aqui, volta Volta Aí, pelas referências visuais Posição legal Pode soltar Pra trás da linha da bola, ok? Ok André, Adriano falando André, me ouve? Ouça, Adriano Ok Pode confirmar o gol O gol legal, ok? Na área anterior também Não tem Não tem Impacto pra penal, tá? Tudo lance limpo Já checado E não tem nenhum APP também, ok? Eu tava dois metros do lance Ele não teve Não teve O def André O defensor André O defensor No momento que ele vira em cima do zagueiro Ele acaba Ele trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo Foi isso que eu vi